Banco de Leite Ângela Maria Moraes Oliveira O nome escolhido para batizar o local é uma homenagem à servidora que morreu em 2018 e coordenou o local por quase 30 anos. Durante as obras, o Banco de Leite precisou funcionar em um anexo do Hospital de Clínicas da UFU. Agora, uma estrutura novinha e ampliada passa a receber as doadoras de leite materno. Agora nós temos diversas salas com destinações específicas para todo o processo que nós precisamos de processamento do leite humano e também para o atendimento tanto das mães com os bebês internados na UTI neonatal mas também daquelas mães que procuram atendimento do banco de leite para alguma dificuldade no estabelecimento do aleitamento materno. Antes, a estrutura aqui do Banco de Leite era só esse pequeno espaço aqui próximo à recepção. Com a reforma e a ampliação, o lugar mais do que dobrou de tamanho. Foi de 80 para 184 metros quadrados. A gente tem hoje uma sala de recepção do leite humano. Antigamente, o leite que vinha da casa das doadoras, ele era armazenado na mesma sala em que as doadoras ordenhavam o leite para doar. E essa era uma das exigências da vigilância sanitária, de que a gente tivesse uma sala própria para a recepção do leite humano. Então, essa é uma sala nova que a gente tem. A gente tem um consultório hoje totalmente direcionado para as consultas. Antes desse consultório, eu dividi a minha sala administrativa com esse consultório. Enfim, a gente tem um espaço ampliado que vai comportar com muito mais conforto para a população. A obra custou R$ 649 mil. A maior parte do recurso veio do Ministério Público do Trabalho da terceira região. É a unidade de referência nacional pela excelência do serviço prestado, mas a estrutura física não era compatível com a grandeza do projeto e, inclusive, prejudicava a própria qualidade do serviço, já que a Anvisa já tinha a vigilância sanitária, já tinha pedido algumas adequações. Então, diante da relevância e da importância do Banco de Leite para a saúde, da mulher que está alimentando também do nascituro, o Ministério Público do Trabalho entendeu que era um projeto que atendia o interesse público primário da saúde e, assim, deferiu a liberação de verbas decorrentes de termos de ajuste de conduta para a contemplação desse projeto. O restante do dinheiro para a obra veio da Secretaria Estadual de Saúde. Para a gente fortalecer o serviço de promoção e prevenção da saúde, focada principalmente nos recém-nascidos prematuros, e acredito que é um grande avanço para a nossa saúde e para a nossa macro região de saúde. A estrutura é nova, mas a necessidade é antiga. O trabalho feito aqui continua dependendo da boa vontade de muita gente. Amamentar, todo mundo sai ganhando. E a doação de leite humano é para a mulher que está amamentando. Então, se a gente promove uma amamentação, a gente também consegue novas doadoras, porque a mulher que amamenta, a mulher pode doar também. E esse leite vai para os bebês internados, que vão ser muito beneficiados também, para além da saúde. Então, assim, é benefício a médio e longo prazo. As doadoras podem entrar em contato e também aquelas mães que estão enfrentando qualquer dificuldade, elas podem fazer o agendamento para receber orientações por nossa equipe especializada.